Décimo sexto Bazar das Ovelhinhas de Jesus, vamos falar com a Dona Neida que vai trazer as informações aí de como vai se proceder este ano de 2023. Bom dia pessoal da Interativa, é uma alegria muito grande ter vocês aqui para compartilhar nosso décimo sexto brechó que vai ser sábado e domingo. Já tomo mais de 15 dias no preparativo, né, selecionando as roupas e agora vamos colocar para deixar tudo pronto para sábado às 13 horas. E domingo às 8 horas até às 16 horas e esperamos o povo de querência vir de novo porque assim, quem compra nos ajuda, né, e daí a gente também consegue ajudar mais crianças. Os preços são simbólicos, né, quais serão os valores? De 1 a 20 como sempre, mas é difícil sair alguma peça por 20, é de 1, 2, 3, 5, dali para frente, né, depende do estado da roupa. Olha, é muito importante que a comunidade saiba, né, que pode participar também ajudando aí com doações, né, tanto roupas usadas quanto roupas novas também estarão sendo aceitas para estar participando e vendidas aqui. Com certeza, essa é a nossa diferença, né, o pessoal colabora e eu fico muito feliz, muito grata porque tem bastante roupa, né, e assim, se a comunidade não nos ajudasse, nós também não poderíamos fazer o brechó. E é o forte das ovelhinhas é o brechó. E hoje eu fico feliz porque eu vejo toda a estrutura aqui que a gente já conseguiu fazer com o dinheiro do brechó. E as pessoas que ainda queiram trazer alguma coisa de boa qualidade ainda é bem-vindo, né, porque a gente vai colocar sábado e domingo a gente vai repor. E o que a gente não conseguir, a gente fica já para o próximo que provavelmente vai ser em dezembro. E é muito importante a gente frisar essa parte que a senhora disse, né, das construções aqui, né, o dinheiro é todo revertido em prol das ovelhinhas de Jesus. Sim, todo o dinheiro arrecadado aqui é investido aqui dentro, né, a gente sempre está fazendo melhorias e pretendemos fazer mais, né, porque a gente precisa melhorar cada vez mais. Onde tem bastante criança, toda vez tem reforma, né. E eu fico grata, graças à sociedade de querência, que a gente consegue fazer essa manutenção, porque a gente não tem ajuda de prefeitura ou um órgão específico ali. A gente caminha com as próprias pernas e o nosso forte é o brechó. Notícias Interativa. Oferecimento Ativa Telecom. O melhor da fibra ótica residencial e comercial. Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom. Em Querência Ribeirão Cascalheira. Ativa Telecom. Ativa Telecom.